Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, então vamos lá, novo pôster revelado, esse pôster aí ele já começa a ilustrar um pouquinho sobre o futuro dessa nova saga de Pokémon, o novo arco está para começar também, é o pôster que marca também a mudança de horário, né, do dia de transmissão e horário do anime Pokémon, agora o anime Pokémon passa a ser exibido a partir do dia 9 de outubro, às 6h55 da tarde lá no Japão, o equivalente às 6h55 da manhã aqui no Brasil toda sexta-feira, tá? Então, a partir do dia 9 de outubro, muito legal. E foi anunciado que a partir do dia 23 de outubro, começa o arco em Galar, Disassens Amazenta, onde Ash Go vão encontrar, eles dois, na Slumbered World, né, exatamente como é nos jogos. Isso vai ser bem legal, muito legal mesmo, ainda mais porque, inclusive, já temos uma pequena sinopse sobre esse arco, então para vocês ficarem mais por dentro, vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre ela, tá? Então, bora lá. Os pokémons gigantes estão furiosos? Ash e Go partiram para uma pesquisa para tentar entender um estranho fenômeno que ocorre na região de Galar. Assim que chegam, nossos heróis ficam cara a cara com pokémons gigantescos e furiosos. Afim de salvar a todos desse perigo, Ash luta ao lado de Leon, enquanto Go trabalha com a aspirante à professora Pokémon, Sônia, para tentar desvendar o mistério por trás do que está acontecendo. Porém, acontece que uma organização está tramando nos bastidores para recriar o grande dia de escuridão, uma grande catástrofe que se abateu sobre a região de Galar há muito e muito tempo atrás. Assim que todos os mistérios forem resolvidos, o renascimento desta grande catástrofe rugirá por toda a Terra. Assim como parece que toda a região de Galar está sendo lançada em um turbilhão de caos, os dois heróis lendários despertam de seu grande sono. Pois é, provavelmente citando aí Zacian e Zamazenta. Quando nós jogamos Sword Shield, nós temos a perspectiva de só encontrar um. Então eu quero realmente saber como vai ser o encontro dos dois, né, com esses respectivos pokémons. E aqui já temos algumas cenas, inclusive Rose e Oleana também vão estar presentes nesse arco. E o arco começa a partir do dia 23 de outubro. Então a gente vai conferir esses episódios do arco aqui no canal, lá no site roxinho, a gente vai assistir ao vivo também. Conto com a sua presença, tá? O site eu vou deixar passando aqui para você dar um follow lá, beleza? Me segue. Bom, estão avisados? Avisados. Então conforme for saindo mais informações sobre esse arco, mais informações sobre, enfim, esses episódios, eu vou trazer aqui para a gente conversar. Inclusive no meio da semana a gente pode trazer algumas informações extras que podem, né, incrementar aí para a sua experiência desses episódios. Mas vamos falar deste pôster, meu amigo. Esse pôster é de encher os olhos. É lindo, é supremo, é incrível. Aqui, começando já com os Ascen e Zamazenta, acho que já ilustra bem que eu acabei de falar para vocês sobre esse episódio, que a gente vai entrar nesse arco. Acho interessante, mas como eu já suspeitava, eles vão ruxar o arco, no caso, apressar o arco de Ascen e Zamazenta, assim como aconteceu com a Luzamine e as Ultra Beasts em Seimun. Principalmente o arco da Luzamine, né? Que, assim, acho que hoje não é mais considerado spoiler, mas para quem conferiu sabe que foi um arco um pouco apressado. Ele veio antes da hora, antes do que a gente imaginava que poderia chegar no anime. E o anime agora está apostando nisso, né, de acelerar certas coisas. E ainda mais agora para um anime que não segue os jogos como seguia antigamente, ele tem essa liberdade de fazer essas coisas. Então eu espero que realmente seja uma saga interessante com os Ascen e Zamazenta. E quem sabe, Ascen e Zamazenta não abrindo de vez o plot para girar em torno de lendários com o Ash Goal, e eles indo atrás desses lendários, Ascen e Zamazenta poderiam iniciar bem esse plot. Então quem sabe, né? Quem sabe o que eles vão colocar no anime para que encoraje o Ash Goal a ir atrás de mais lendários. Seria bem legal também. É uma coisa que a gente já acompanha também na abertura do anime Pokémon. Koharu e um Eevee. Ah, vocês sabem que eu gosto de Poké Girls. Eu acho legal quando são retratadas no anime e tem algum foco especial. Geralmente deixa um pouco a desejar em alguns aspectos, já trouxe essa discussão, esse debate para cá. Mas ainda assim estou feliz de acompanhar a Koharu ali do lado de um Eevee. Então será que ela vai capturar um Eevee? No episódio de hoje a gente já começou a sentir um pouquinho mais de interesse, ainda mais, da Koharu por Pokémon. É um passo de cada vez com a Koharu. Tá bem legal de acompanhar. Então, Koharu e Eevee lado a lado. Espero que conclua a captura. Aqui no meio, Ash Goal, Lucario, Cinderace, Sobo e Pikachu. É o foco do momento. A gente sabe que Lucario e Cinderace estão para acontecer, mas é legal ver o Lucario usando aqui, né? O Aura Sphere, que é uma coisa que eu já tinha conversado com vocês também. E é bem possível que o Riolo aposte no Aura Sphere em breve e acabe revoluindo, assim como Cinderace deve estar para evoluir também em breve. Acho que até mesmo antes do arco dos Ascens e dos Amazenta, ou durante o arco dos Ascens e dos Amazenta, ele pode acabar evoluindo, ou os dois, né? Bom, aí temos Marshtomp e Morpico. O Marshtomp parte para aquela cena da abertura, onde está o Ludicolo e o Marshtomp. Eu não sei exatamente o que a gente pode esperar disso daí. Para mim é um grande ponto de interrogação. Não se trata de um Marshtomp, se trata de vários, mas deve ter algum foco importante. Então vamos aguardar. Já o Morpico, para mim, continua sendo retratado aí em relação à equipe Rocket. Ele vem sendo um alívio cômico, tendo uma função muito parecida com a da Beware no anime Pokémon Sem Moon. Então provavelmente deve ter essa função e eles colocaram aqui. Mas quem sabe seja um outro Morpico. Zapdos! Zapdos é um episódio que a gente espera para o dia 9 de outubro. É o episódio que vai estrear a mudança de horário de exibição do anime Pokémon. Então estou bem hypado para que esse episódio aconteça. E fico me perguntando o foco nos Zapdos. Porque até então eu tinha ele só como, sei lá, uma raid qualquer que vai acontecer. E acaba assim. Mas, para eles chegarem até o pôster, então será que rola a captura? Vai ser, de fato, um grande marco aí para o anime se o Gol chegar a capturá-lo. Mas quem sabe, o Ash, eu não sei. Acho difícil, mas quem sabe. Mil! Mil é o foco do Gol, é o objetivo do Gol. Eu acho que faz todo sentido ele estar aqui. E a gente já não vê Mil desde o episódio 20, eu acho. Então estamos um pouco carentes de Mil. Talvez o Mil volte a aparecer em breve. É bom o Mil ficar aparecendo às vezes. Até mesmo para reforçar essa vontade do Gol em capturá-lo. E é bom para o telespectador também que ele fique mais acostumado com a presença do Mil. Dracovic e Suicune. Sobre o Draco, eu não tenho tanta certeza. Mas, como o episódio de hoje foi de fóssil, é bem possível que a gente vai acabar explorando um pouco mais sobre fósseis Pokémon em um futuro do anime. E talvez o episódio de hoje tenha sido um pontapé inicial. Então, quem sabe. Mas não tenho ideias do que possa ilustrar isso aqui. Um Pokémon provavelmente para o Gol. Talvez para o Ash. Não sei. Assim, eu vejo muito mais aspectos que poderiam ir para o Ash do que para o Gol. Mas ainda assim, há de se questionar, né? Suicune. Suicune vai ter um episódio do Planetário, como eu falei para vocês, durante já nesses últimos duas semanas, mais ou menos. Que vai ter um episódio lá no Planetário do Japão. Você paga lá o ingresso e você assiste esse episódio. Esse episódio é com o Ash e com o Gol. Fazendo umas pesquisas ali que envolvem também o Pokémon Suicune. Mas o anime Pokémon costuma fazer, às vezes, alguns episódios que dão um puxadinho. Aquela esticadinha do tipo... Ah, você quer saber um pouquinho mais? Vai lá no Planetário e você acompanha o episódio inteiro, entendeu? Então, assim, não sei aonde Suicune se encaixa aqui no pôster. Pode ser um episódio focado, de fato, para o Suicune. Pode ser um episódio concluindo o que eles estavam indo atrás lá, né? Com o episódio do Planetário e concluindo o anime. Ou vice-versa. Então, é difícil entender a função do Suicune nesse pôster. E ainda mais a escolha dele justamente por conta do episódio do Planetário. Então, por enquanto, eu deixo um ponto de interrogação mesmo. Eu não faço ideia. E finalizamos com o Mewtwo. E esse aqui me pegou de surpresa. Eu já imaginava que ele iria aparecer em algum momento. Mas eu não imaginava que ele ia aparecer tão cedo. E agora eu fico me perguntando qual é a do Mewtwo dentro do arco de jornadas. E a única coisa que eu consigo pensar é o Giovanni. Então, assim, por mais que o Gol queira capturar o Mew, eu também quero ver a impressão que o Gol tem do Mewtwo. Afinal de contas, ele me deixa de ser um clone do Mew. Então, será que o Gol vai se interessar pelo Mewtwo também? Ao mesmo tempo que também nós temos o Giovanni. Que em Samun, o arco do Giovanni ficou realmente muito esquisito. Ainda mais com aquela ligação que ele teve com o Nanu. E depois nunca mais foi desenvolvido. Só que Jornadas tem essa liberdade de entrar e sair das regiões e das gerações. Então, resgatar o arco para o Giovanni e ele ir atrás do Mewtwo não me soa impossível. Então, seria muito legal de acompanhar também. Bom, então é isso. Essa é a minha análise do pôster bem, assim, de forma mais express. Até porque não tem muito o que extrair. Mas, de fato, eu estou bem interessado em acompanhar certos posts que eles podem trazer referente a esse pôster. Então, vamos cruzar os dedos. Espero que seja, de fato, um arco bem interessante. O dos Asens, o dos Amazenta. E também desses episódios mais soltos que devem trazer aqui esses Pokémon. Lembrando que com a mudança de dia e horário, eles possam recuar um pouco na decisão de episódios mais soltos. E isso é um grande exemplo com o arco dos Asens e dos Amazenta, que deve ser contínuo. Então, assim, a iniciar o arco, eu acho que deve ir um episódio atrás do outro. Então, vamos ver como é que eles vão reagir agora também com essa mudança de dia com o anime Pokémon. Mas, de fato, estou bem hypado. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês têm a dizer? Quais seus comentários? E deixa seu like pra dar aquela força. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, porque o YouTube, gente, ele não notifica. Quando ele quer, ele notifica. Quando ele não quer, ele não notifica. E me segue lá no Twitter, pelo menos lá, pelo menos lá, você vai ficar por dentro do que está acontecendo. Forte abraço pra vocês. Acompanhe a review do episódio de hoje e mais tarde aqui no canal. Se você estiver assistindo isso na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a review já deve ter saído. Forte abraço. Tchau! Tchau!